Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Didi e este é o canal Didisauros Vídeos. Hoje estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo diferente dos outros vídeos aí. Por que diferente? Porque é diferente, meu canal é diferente, eu sou diferente, esse canal é diferente, o YouTube também está diferente e tudo mais. Então hoje estou trazendo para vocês um caderno de atividades da Hot Wheels, atividades e desenhos para coloreiros, 365 passatempos, atividades e para vocês. Então vamos conhecer mais um pouco e fazer um pouco dessas atividades. Então vamos conhecer um pouco mais do terceiro vídeo aqui, estou em cima de uma mesa aqui, atividades e desenhos, primeira página aqui, para aí pô! Fora de lugar, circule o ferro, circule o ferro que não pertence a sequência sapagem. Tá aí, esse aqui, esse aqui é o carrinho aqui, esse aqui é o primeiro aqui, tá fácil por enquanto, esse aqui é o segundo aqui, caça palavras e encontre 6 itens importantes para o funcionamento do veículo, motor, combustível, bateria, pneus, freio e folante. Forante aqui, acho que é melhor aqui ó, eu coloquei com o Snapscore, papercastel, vou pegar o marronzinho aqui, já achei aqui o folante, já achei aqui o folante, pintado assim, acho que fica melhor sim, o que vocês acham? Motor, combustível, bateria, pneus, freio, motor, combustível, bateria, pneus, freio. Mas já achei o outro aqui, vamos pintar de outra cor, forte. Freio, cadê o freio? Achou aqui ó. Para quem gosta de ter senha aí. Quem gosta de ter senha aí. Quem gosta de ter senha ar, quem gosta dessas coisas aí. Esse aqui é uma bela atividade aí para... Para... Para criança e para passar o tempo também. Se não é... Se você está viajando aí, esse aqui é uma boa ideia aí para... Para viagem aí. Se você estiver viajando aí, esse aqui é uma boa ideia. Como puxar, achei o combustível, está aqui ó. Embaixo. Nossa, parece que está... Pega o negócio inteiro aqui. Com o fluxível. Acho que o maior marcando aqui é o fluxível. É o freio. Vai ficar com essa cor aqui mesmo. E o volante. Motor tem motor? Tem. Quer aranjado? Vamos... Vou começar de aranjado aqui. Por que estou pintando aqui com lápis de cor? Porque... Porque eu acho assim mais interessante. Para vocês funcionarem melhor também. É... Que motor? Que motor aqui... Nossa, está meio difícil, hein? Pneus? Achei pneus ali. Cadê? Pneus... Pneus... Perdi. Vou aplicar o lápis e perdi alguma coisa. Pneus. Bateria? Tem bateria? Aqui ó. Perdi o... Pneus. Mas eu achei bateria. Pneus. Achou de novo. Tem cinza? Ah... Será que tem cinza aqui ó? Cumpriu. Cumpri aqui o preto x com cinza. É... Só vou tentar aqui. Estou gravando com o celular aqui. Não tem como apoiar aqui. Então vamos... Ótimo. Cumpriu. 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 Então... Quais mais estas cores azuis? Nós vamos pintar de outras cores aqui então. Nem sei quais são as cores que tem que pintar. Sei lá. Que que é a cor aqui? Forte. Olha... Essas caras maraditas ó. Esse negócio pra mim achei meio errado isso ai. Só as letras aqui também são diferentes Ah! Esqueci as letras ali Tem que fazer outras coisas ali Ah! O S aqui os caras Colocaram a metade do S Essa parte que a gente tem De fora aqui as letras É amarelo Tá por sempre tudo vermelho também Além de pintar de vermelhão Vou apertar mais O S aqui Uma outra cor aqui Esse aqui provavelmente não está de forte Por que é de cor? Porque é carro meu Caralho! Uma carro meu É esse aí Ó! Essa parte aqui Ó! 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 Nossa! Eu não tinha uma imaginação tão Ó! Marronzinho aqui Essa é a parte marrom Ó! 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 Vou apertar aqui esse aqui É um pouco mais . mais fraquinho Contactam tudo aqui aqui na cor Aqui em cima que essa cor é diferente Parece um verde parece um azul Mas o pior é que essas carras que tirem de fórmula 1, as cores são diferentes mesmo. Essa outra parte que dá tudo de aranja. Depois eu ativei o sininho em fogo, aqui vai ser a parte de trás. Aqui ó... Vai ser de qualquer jeito aqui mesmo. Quase queimeu. Aqui ó... Esqueci o sininho tem que pintar de marroco também. Aqui ó... Fiz com a cor errada aqui. Mas deixa pronto aqui mesmo. Vamos nessa outra atividade que é toda a velocidade. Qual será a equipe vencedora deste desafio? Desculpa quem será o primeiro colocado. Segundo, terceiro e último. Açúr! Então vamos nessa. Só acompanhando aqui. O Açúr ficou em quarto lugar. Deveria ter que pintar de chassuque né? Então vou marcar o chassuque aqui então. O caminho que o rapaz tá fazendo. Dá pra ver aí? Tá, com certeza. E aí... Quatro no lugar. Vermelho. Vermelho que tem outro aqui. Primeiro e segundo lugar, o verde, o verde, o verde, o verde e o verde. Que tal acrescentar algumas coisas? tecer e comece a descucar um acelerador encontrei 5 ferramentas alta 5 ferramentas 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 5 já era a razão na pista está faltando um pouco esse aqui não vai ser acho que provavelmente é moto, carro, moto, carro sei lá esse carro está pensando um pouco não sei você conhece esse motorista de veículos não sei vai ser complicado agora não sei não não sei apenas um teste de veículos é igual ao que está no centro esse é o ultimo aqui não é porque não tem retrofressor não sei é igual não sei não sei não sei é igual Escreva o número respondente no traço, amarelo 2, amarelo 2, azul, é um de ferro ali, um, dois, três, um de ferro não, esse aqui parece Scorpion, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco e o formílio, um, dois, três, quatro. Corrita contra o tempo, mas esqueci muito de deixar o vídeo, piloto do formílio precisa alcançar pelo traço, para chutar um terceiro fio, chutei o contrário do caminho, caminho contrário né, começar aqui pelo final aqui ó, tá indo ali, aqui não pode ir então tem que ser aqui ó, então tem esse aqui ó, acho que é o caminho mais rápido, pronto, precisamos complicar o assunto correto o veículo abaixo, esse aqui já não é, esse aqui já não é, é o P ou T, é o T, esse aqui ó, aqui tem muito mais cruzada, pintar, desenhar ali, se não ficou aqui tá complicado, tem muito mais atividades aqui, aqui, acho que a maioria aí ia te pintar, é ó, a maioria ia te pintar, eu tomo essa atividade dessa parte ali ó, diferente ó, essa aqui é a esposa, tem várias atividades aqui ó, tem várias atividades aqui, então é essa aí pessoas, esse aí tá muito, muito longo, o vídeo aí foi este, livro de atividades ou hot wheels, temos 365 atividades aí para você se divertir e aprender aí, esse aqui é muito bacana, esse aqui é bom para a mente, é, então, esse aqui é, então, esse aqui é, encontrei no mercado, no mercado tem esse, eu achei que na cidade tinha, mas aqui também se encontra em, bancas de revistas, livrarias e mais, muito mais, então, pessoas, ficarei por aqui, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe vídeo com seus amigos nas redes sociais, dúvidas, perguntas e sugestões para mim, deixe aí nos comentários, para vídeos posteriores, posterem, vou dizer isso aí, então, ficarem por aqui e tchau.